A eleição com o pessoal, que o pessoal é o partido que está surgindo, hoje está surgindo, com força importante, tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso, ele vai querer fazer o Haddad, vai querer fazer o Haddad, no governo e não quer que você seja eleito, que você se fuder na eleição, está vendo, o bolo não tem que acontecer, vamos fazer o Haddad, se você peitar o PT e nós saímos candidatos, se você for o Lula, vai dar uma boa. Eu quero a Latê no convite e sinto muito, nós podemos sair, porque o nosso acordo, política é como nuvem, cada hora está no lugar, a política mudou, a nuvem mudou, se você quiser ser violinhado, pô, eu amo você, o Latê não amou você, mas nós achamos que a gente pode ser eleito em São Paulo. Você vai ter a medida ideal, porque eles não vão topar, eles vão querer lançar um candidato próprio e vão tomar um nabo violento. Com um detalhe, com um detalhe, você quase ganhou a sua eleição por mínimos detalhes. Se o Lula dá um fracasso na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Se você sair candidato pelo pessoal sem o PT, não tem esse risco. Agora, como peitar o Lula, não é o PT, como peitar o Lula, esse é o tema. Aí você vai ser, ah, pô, legal, tal, tal. É, aí eu tô vendo o Fidel ali, isso fica...